Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e Mio, né? Mio o plástico. Tinha esquecido da temperatura de sobreaquecimento, né? Desgraça esse negócio, né? Por que não coloca logo um troço? Mano, não faz sentido, não faz sentido essa temperatura. Essa temperatura de sobreaquecimento, pra vocês terem ideia, ela vem do início do jogo, 75 graus, quando 100 graus era extremamente perigoso, tá? Essa temperatura aí vem dessa época. Aí colocaram lá, aí veio a amálgama de ouro, né? Que aguenta até 125 graus e era o quente pelano, né? 125 graus, putz, agora tem coisa que... Aí depois veio o aço, aí quando entrou o aço, mais 200 graus, aí falou, beleza, agora com o aço 200 graus a gente pode trabalhar com o vaporzinho, dá pra brincar com umas coisas diferenciadas. E aí passou-se um tempo, veio a tal da termita e do nióbio, né? Que aí são o máximo que a gente tem atualmente aí em termos de temperatura de sobreaquecimento, né? Seria a termita aí no caso. O plástico não conta muito porque não se trata de temperatura de sobreaquecimento, né? Se trata de temperatura de fusão, né? Infelizmente. Mas vamos lá, né? Vida que segue. Vamos ver o que tem aqui pra nós na impressora. Imprimir. Bora, 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 bora. Pra ontem, mano. Ah, luva comum. Não vou nem falar, deixa eu ficar quieto. Bora. Então eu vou praticamente aplicar a mesma coisa que eu tô aplicando lá em queimagem. Eu vou começar a produzir... Derreteu aqui, né? Derreteu os negócios de rocha aí, né? Claro que derreteu, né? Eu fico produzindo aqui sem... Certo. Vamos lá, vamos produzir energia aqui. E aí com essa energia a gente produz mais rádio-ráis. Aqui tá tudo travado, aqui dentro é um local onde pode chegar água. Então eu vou plugar essa saída de... Na verdade aqui tá com petróleo, né? Se eu tirar esse petróleo daqui ele vai virar gás ácido, então não. Tem que tirar essa bomba daqui pro outro. Esse tungstene aqui pode mover pra cá, pra dentro. Esse nióbio aqui, 150 quilos, não tem problema, pode ficar aqui. Essa obsidiana tem que mover também. Vou ver pra cá. Certo? E a ideia... Qual que seria a ideia aqui? Acho que é melhor eu isolar as duas laterais, porque vai esquentar pra caramba esse vapor. Eu vou perder muita energia à toa, né? A gente pegar aqui, ó, quantas turbinas eu consigo pôr aqui dentro. E eu preciso resfriar elas também. Então, o ideal seria eu isolar, por exemplo. Putz, o ideal era eu isolar toda a parte de baixo, né? Como é que eu vou isolar somente aqui? Não faz sentido. Não vou ter material pra esse isolamento todo. Ah, dúvida cruel. Eu teria que isolar um espaço pequenininho. Não tem material pra isso. Aqui eu não tenho. E atirar pra cá não faria sentido nenhum. É muito mais fácil eu ir lá buscar material e voltar aqui. Pior que tá tão perto esse magma aqui de resfriar. Tá tão perto que eu acho que vale a pena, viu? Simplesmente pôr as turbina aqui em cima e botar pra atorar. Nossa, eu não tenho nem material suficiente aqui pra fechar essa área aqui, ó. Descer mais um pouquinho aqui. Pegar mais um pouco de obsidiana. Não, não vai dar, não. E aí lá em topiário eu tô precisando de fazer a mesma coisa. É porque essa descida minha aqui, ela não foi muito boa. Deixa eu explicar, né? Por que que ela não foi muito boa. Porque o melhor ponto que você tem de escoar esse magma é da esquerda pra direita. Da direita pra esquerda é ruim porque a bomba, no caso aqui, a bomba de 10kg, ela não vira. Não dá pra você movimentar ela. Então, quando você coloca ela em um lugar, você só pode pingar aqui pra remover daqui. Certo? Você não tem como pingar aqui pra remover por aqui. Por isso que da esquerda pra direita é melhor. A bomba de essa aqui, por exemplo, certo? Ela, você consegue girar ela. Então, por exemplo, o ponto dela de extração sempre é esse aqui, onde ela gira o eixo. Que ela gira aqui, ó. Então eu posso colocar essa bomba de 1kg aqui e ir resfriando ela. Sem problema, entendeu? E aí eu conseguiria tirar deste lado aqui. Eu acho que é exatamente o que eu vou acabar fazendo. A minha ideia era realmente pressurizar esse magma e depois usar ele. Vou soltar a pausa aqui. E aí isso aqui ficaria assim, mais ou menos. Com mais uma porta aqui. Só que aí os duplicantes não conseguem entrar, né? Com mais uma porta aqui. Eles até entram, mas aí eu precisaria fazer toda a parte do... Ah, eu odeio trabalhar apertado assim. Caiu um esvaziador de botijão aqui com dois gases aqui. E aqui só falta... Eu preciso de uma porta aqui, né? Isso. Porta aqui. E aí eu travo essa e travo essa. Na verdade, essa aqui por enquanto eu deixo aberta. Depois eu travo... Depois que eu abrir aqui, eu travo ela depois. Então essa porta aqui vai pro saco, certo? Essa daqui eu tranco, tá? Enquanto eles vão fazendo isso, vamos lá em queimagem ver a situação. Aqui eu me lasquei, né? Acabou meu material todo. Mas aqui eu acho que eu vou trocar já os canos aqui. Eu já tinha trocado. Agora é só fazer os canos de nióbio. Eu acho que eu vou acabar deletando esse vapor aqui dentro. Vamos lá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Opa. E pra cá. Será que vale a pena eu já passar esse cano por aqui pra resfriar essas turbinas aqui de cima também? E óbvio tem. Já passa aqui também. Já passa aqui, certo? E daqui, aqui pra cá. Daqui eu vou ter que pôr água normal aqui, né? Essa brincadeira aqui vai ter que ser água normal. Ainda bem que eu tenho bastante aqui dentro. Do foguete. Certo? Por enquanto. Rapaz, será que tem nióbio demais aqui dentro? Será que seria uma boa ideia eu... Expandir? Porque eu tô achando que tem nióbio demais. Qual é a chance disso aqui dar ruim? Bom, tenho 12 ciclos pra descobrir. Deixa rolar aí. Olha lá. Eles vão pegando o nióbio quente. Que foi a desconstrução do cano. E já transforma. Inclusive, deixou até secar isso aqui no chão. Um monte de sal aqui. Tava pensando em abrir aqui pra aumentar essa área. De contato do nióbio aqui pra não descer de uma vez pra cá. Já que tá no vácuo. Abri aqui, ó. Aqui. Ah, entendi. Óscarbono aqui. Droga. Quase. Rapaz, quase. Volta lá em top área. É isso aqui que eu preciso a princípio, ó. Então eu jogaria um pouco de... É... Quebrar aqui, ó. Certo? Pra descer um pouco de magma pra cá. E aí depois eu tenho que fazer o bloco de volta, né? Inclusive era bom até destravar essa porta. Pra poder construir mais rápido isso aí. Ah, ninguém chega ali, né? Enquanto não abrir essa porta aqui. Depois vão precisar descer até aqui. Talvez vai dar bom isso aqui. Tudo pra dar ruim, né? Isso. Quebra aí. Eu tenho que fazer uma bolinha de magma aqui, ó. Certo? Ela tem que aquecer essas portas aqui o suficiente. Pra não... Não perder o... Ó, 1.200 ainda a temperatura da porta. 1.300 e... Deu. Cadê, Zé? Cadê, Zé? Calma. Calma que no final vai dar tudo certo. Malandro. Coloquei de novo. Certo? Por que que eu fiz isso? Porque eu preciso do airlock aqui e do airlock aqui. Né? Eu preciso desses dois airlock. Não tem jeito. É... Se eu abrir aqui, esse magma desce, né? Colocar aberto aqui. Essas duas aqui eu já posso trancar. Trancado. Essa aqui eu não vou poder mexer pra entrar aqui. Aí depois tanto faz. Quando eu abrir aqui eu consigo jogar todo esse magma pra baixo. Então aqui é só... Desconstruir esses dois blocos aqui, ó. Certo? Abriu a porta aqui embaixo. Aí vai descer o magma. Ok. Beleza. É isso que eu preciso, ó. Esses dois espaços vazios aqui. Então eu acho que eu consigo travar essa porta agora. Trancar ela. Essa aqui de baixo, é... Tecnicamente, se eu manter ela aberta, todo esse magma aqui vai super pressurizar. Né? E... Tecnicamente não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique só em um bloquinho aqui. Eu quero que ele fique aqui. Peraí, não fecha ainda não. Se eu fechar agora... Peraí, cancela. Mantém ela aberta aqui. Cancela. É... Eles não vão jogar nada aqui se essa porta não tiver fechado, né? Acho que vai subir de novo o magma. Vamos ver o que eu consigo aprontar aqui. É, eu preciso de dois gases aqui, né? Eu acho que eu já tenho já, inclusive, os dois. Mechanics. Tranca aqui. E tranca aqui. É, subiu um. É, eu acho que dá certo assim. Porque aí eu jogo hidrogênio pra cá agora. Tá tudo trancadinho, tudo certinho. Aqui não tem como voltar. Jogo hidrogênio aqui agora e depois o outro gás sai aqui, ó. E aí pode ser qualquer gás, não importa. De cima sendo hidrogênio. É... Eu não tenho hidrogênio, pelo visto. Não tenho. Vamos fazer. Cadê meu tubo de hidrogênio? O que não falta é hidrogênio aqui pra ser feito. Fazer aqui, ó. Drenar aqui. Qualquer um quilo resolve, tá? Não precisa ser muito, não. Um quilo de cada gás já era. Se alguém pegar a garrafa, eu já... Pronto. Pegou a garrafa, tchau. Vamos ver lá. Não pode secar o magma aqui. Tarefa. Tá vendo que tem esse buraquinho na lateral aqui, ó. Pra jogar o gás aqui. Beleza, o Douglas tá vindo trazer mais. Aí eu já posso jogar também agora o oxigênio. Que eu devo ter quase que certeza. Mas deixa eu trazer pra cá primeiro o hidrogênio. Quanto trouxe? Pra cá um quilo? Por enquanto um quilo. Acho que o próximo pega as garrafas todas de uma vez. Soltou. Vamos ver. Cinco quilos. Aí, tá vendo? Não tem mais hidrogênio. Agora vamos pro oxigênio. O Lucas tá vindo trazer. Aí ele vai fazer com que o magma desça. Ele vai empurrar esse magma pra baixo. Certo? E vai ficar aqui o oxigênio. Se tudo der certo. E aí eu já posso travar aqui depois. É isso mesmo. Olha lá. Perfeito. Essa garrafa é de quanto? De oxigênio? Bom, deixa acabar toda a garrafa, né? Rapaz, vai demorar. Deixa eu já abrir aqui. Esse cara aqui. Pode baixar a prioridade dele. Certo? Pode deixar a garrafa de oxigênio no chão. Não tem problema. E aí eu vou pôr uma porta aqui. Eu não vou botar bloco não, tá? Não vou confiar. Não vou colocar uma porta aqui, ó. De aço. E aí agora temos a super personalização feita. Preciso fechar aqui, né? Pronto. Com isso, tá garantido. E aí, pra eu não ter problemas, essa área aqui não vai ter problema nenhum, porque todo esse magma aqui vai descer pra cá. Fechou ali. Deveria ter trancado essa porta, né? É um pouco tarde pra pensar nessa porta agora. Beleza. Tranca aqui. Ai, tá esfriando. Cuidado que tá muito próximo aí do... Por que que esfriou? Ai, eu construí a porta. Pera aí. Agora tem que ser rápido. É... Desmonta aqui. E desmonta aqui. Acho que essa aqui fica inacessível, né? Não sei se eles conseguem daqui com a porta trancada, se ainda funciona. Trancou ali embaixo. Não permitido pela rotina. Vou ter que abrir aqui, ó. Não tem problema, tá? Todo magma ele vai acabar consolidando num ponto só. Se desmontar aqui e desmontar aqui, ó. Vai ser automático. Vai, filhão. Bora. Bom, agora que encostou de novo o magma aqui, já não tem mais problema, né? Aí, ó. Isso. E... Isso. Pronto. Já começa aqui já a descida do magma, tá? Por enquanto, só esse magma aqui vai escorrer pra cá, porque não tem nenhuma passagem aqui, ó. E... Esse aqui também, ó. Já posso abrir aqui, certo? Pra gente começar o escoamento do magma aqui também, ó. Pode escoar por aqui. Aqui também pode escoar por aqui. Agora é só ir abrindo, tá? Agora é loucura. É o ralo. O grande ralo de magma. Eles não alcançam aqui. Droga. Uma escada aqui, uma escada aqui. Essa aqui vai descer bastante coisa. Essa aqui também vai descer bastante coisa. E pode abrir... Daqui vai ficar magma, tá? Esse magma vai ficar aqui e não vai ter jeito, porque não tem como ele escoar pra cá. É... Precisava que vocês chegassem aqui um pouco mais rápido, porque eu não quero ninguém mergulhando no magma, não, viu? Isso. Isso. Já abre aqui. Muito bom. Putz, aqui vai descer magma, hein? Tá vendo? Agora eu ganho acesso a toda essa área aqui e aí eu vou derrubando esse magma de baixo pra cima, ó. Isso aqui tudo vai cair agora. E essa área vai ficar disponível pra eu escavar. Olha aí, que bonito. Vamos observar a coisa acontecendo aqui? De um modo mais espectador? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o escoamento é pro lado esquerdo Sempre né Então esse magma aqui Tá escorrendo antes desse aqui Então esse aqui só vai escoar Quando esse aqui terminar E vai demorar um pouco pra esse aqui terminar ainda Beleza, vamos lá em queimagem ver como é que tá a situação Porque eu quero deletar Esse vapor Aí ficou muito quente 234 graus não dá né Eu poderia tanto deletar Quanto jogar ele pra baixo né Jogar ele pra baixo também é uma opção Que aí eu não perderia E aí ficaria uma massa grande aqui De vapor que eu não tenho Acho que eu vou Vou jogar ele pra baixo Vou jogar ele pra baixo Como é que eu faço isso Primeiro eu tiro as turbinas Minha preocupação é essa quantidade de nióbio aqui Acho que não vai dar tempo Fez nafta é claro né Inclusive parabéns a Ana aí Por ter dado a resposta certa Do porquê que eu não poderia Só imprimir aqui Desconstruir as turbinas Quando elas estavam com aquela temperatura Ah que beleza Que porcaria É porque se eu desconstruísse O plástico ia automaticamente virar nafta Né ia espalhar tudo aqui Vamos desconstruir Essa área aqui Estruturas Até aqui Assim Certo Não peraí Não desconstruir ainda não Que eu tenho que começar a puxar os blocos Peraí Blocos normais aqui de obsidiana Até aqui por enquanto Passar mais uma fiada de escada aqui Que não dá Aqui até dá Vai ficar duplicante preso eu acho E aí eu empurro esse vapor pra baixo Depois eu até troco esses cabos aqui em cima aqui ó E esse cano aqui também ó Esse cano aqui eu vou ter que trocar Porque tá tudo muito quente aqui Eu não quero essa temperatura pra mim Beleza Termina esse bloco aqui pô Caramba filha da mãe Acabou mas pode ser de rocha ígna Não tem problema Aí beleza Certo agora fecha a segunda viada E desconstrói Aqui agora Esse aqui eu não preciso desconstruir né Nem esse nem esse Os dois da ponta Tá tranquilo Essa nave que eu seco Depois joga aqui pra cima Apesar que ela já vai tá muito quente Nem vale a pena Tô preso né Zé Tá preso né Zé Os dois é Passar uma escada aqui pra vocês E aqui também Caiu Não tão preso mais E aí os blocos de obsidiana que vai faltar Eu vou ter que escavar lá em cima né Onde eu comecei o projeto Então eu não terminei Vamos ver como é que tá O meu ralo Aí já começaram a subir aqui Inclusive deixa eu tirar aqui já Esse magma vai todo descer Quando eles chegarem aqui Pera aí Buscava aqui ainda não Deixa eu terminar essas escadas aqui Que senão eles vão pisar no magma Ó já começou a descer o lado de cá agora Tá vendo Olha lá O lado de cá começou a descer agora Por quê? Porque aqui já chegou no limite Do escoamento O magma só escoa 9 blocos né 9 ou 10 blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Acho que são 10 É que aqui o último já deu a quedinha aqui né Mas eu acho que são 10 Não são 10 são 9 Mas tudo bem Eles vão chegar aqui Vão escavar aqui E aí quando eles chegarem aqui Aqui é só escavar na verdade né Isso Aí quando terminar de descer todo esse magma Aí eu abro esse lado aqui Correndo de fome Tá mas já vai comer Volta lá pra queimagem Mais uma fiada aqui Hum tem que tirar os fios Põe no painel de fios E deletro Ainda bem que ficou o magma aqui né Que senão ia ter que destruir esse bloco aqui Ia dar ruim O magma A nafta ficou aqui Menos mal E tirar esses canos aqui também Depois eu faço de novo Aí boa Acabando todo o material Certo E aí eu precisei atrás de obsidiana agora Na verdade eu posso ir desconstruindo né O nióbio não consegue sair daqui Tá travado Por causa da temperatura Tenho certeza que vai dar ruim aqui Tem que fazer um bloco aqui Tem esse monte de bloco aqui em cima pra nada né Pra nada não né Depois eu vou usar mais A aplicação melhor Posso ir atrás de aqui ó Dá pra ir aqui Três aqui Três aqui E três aqui E aí pega Isso aqui pra mim Obrigado E aí inclusive me dá acesso por aqui Que eu realmente quero chegar aqui Não peraí Quase que eu liberei Mano Quase 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 que eu fiz isso Ia liberar dióxido de carbono Tudo bem que não tem quase nada Mas Tem que mudar aqui É aqui Peraí Tem que mudar tudo aqui agora Aqui desce com dois de altura Putz Se abrir aqui Eu tenho que fazer um bloquinho aqui Pode ser permeável o ar Assim Pra eu poder descer aqui Mechanics Aí Falei que ia ficar preso Tava na cara Que esse Zé Ruel Ia ficar preso Tira essa escada Tem que botar uma escada aqui Pra construir ali Sério Ou eu não tenho material mesmo E aqui já tem que ser Blocos adiabáticos Bom Aqui eu já posso desconstruir E aí já vai sobrando os bloquinhos Pra eu ir fazendo a parte baixa Aqui agora Porque agora é bloco adiabático Temperatura desse bloco Aqui no canto Aqui mano 475 graus Vou ter que tirar ele Não vai ter jeito Esse aqui tá 788 Vamos ver se já dá pra ir fazendo 2 Muito caro né É Adiabático no jogo É muito caro Aí assim E alguém acessa essa área aqui Que eu queria vir pra cá Já faz tempo Parece formiga Liberou bastante material ali Ó 3 toneladas Dá pra fechar tudo Ainda vai faltar E um pouquinho Um pouquinho de nada Mas aí eu vou abrindo aqui ó Conforme eles vão construindo Vou abrindo aqui ó É meus amigos Tem que abusar Inclusive sobrou rocha igne Agora eu podia usar ela né E aqui E aqui Sabe por que eu vou abrir Esse niobio pra cá Acho que tem muito niobio aqui Vai pode Ai Fez gás ácido em alguma coisa aqui Não sei o que que fez gás ácido Mas fez Qual que é o perigo O perigo é aquecer a minha nafta Que já tá aqui no chão Mas ainda bem que eu tenho minhas bombas Já trabalhando aqui Inclusive deixa eu passar essa daqui pra cá Rápido gente Bom a área que era pra tá protegida Tá protegida Então só tirar aqui Tirar aqui Tirar aqui Quase lá Quase lá Pode deletar aqui Deletar aqui Deletar aqui Tá ficando um material aqui né Quente Mas aí depois eu tiro daqui Não tem problema Inclusive dá pra jogar aqui pra cima né Tá aceitando tudo aqui em cima Tira aqui E tira aqui Certo K9 aqui pra limpar tudo Vamos ver como é que tá o ralo Ralo de magma Onde é que tá isso? Tá no shift Shift 2 Ó já tão subindo já aqui ó Em direção A última camada de magma Que tá me atrapalhando Né Olha o tamanho Que esse magma aqui me atrapalhou Me atrapalhou daqui até aqui ó Daqui até aqui na verdade né Aí agora eu já posso abrir aqui É Se eu abrir aqui Melhor Certo Aí remove tudo aqui Ó Já esvaziou toda essa área E aí eu já ganhei acesso pra cá Então Já posso por exemplo 3 de altura aqui Aqui 4 de altura Beleza aqui ó Pega essa área aqui agora Minha reta Isso aqui eu já posso tirar tudo né Não faz mais sentido Deixar esse aço aqui parado Certo? E aí quando eu ganhar Acesso a essa área aqui Eu já vou já Aplicando a velha A técnica da escavação Inclusive Isso aqui tudo tá quente Já pode também descer tudo Aí como você vai ganhando Vai ganhando terreno Na manha Voltar lá em Queimagem Beleza Turbinas É De secar essa nafta aqui Que ela tá muito quente Certo? Temperatura Mas é pouco Pouco gás Santo é que não consegue nem aquecer A A bomba de gás Quer dizer Tá aquecendo né Tá 465 graus Já a bomba de gás Eu preciso tirar logo Esse gás daqui Pra tampar Essa parte aqui logo Só não faço ideia Da onde veio Esse gás ácido Mas ele veio Tá Vamos tirar essa nafta Daqui de dentro Não Não é pra esvaziar não Pode deixar ela Vou deixar ela aqui E turbina De termita né Claro Uma Duas Três Tá tudo desligado De lá de cima Aqui pra baixo Tem que construir o fio de volta Cabo potente De termita Tem que fazer E passar o cano de novo Assim Se eu fizer com elas ligadas Aí elas já vão começar a aquecer E aí pode ser um problema Toda nafta que eu tenho Tá muito quente E faltou o cano aqui Cano também Daqui Até aqui Tá bom Ela já começa a trabalhar Já dá uma resfriada lá embaixo Só que já já ela aquece né Certo Agora eu tenho que trazer água pra cá Vamos com calma aqui Primeiro deixa eu E essa bolha aqui O que eu faço com ela Essa bolha de petróleo Que vai fazer aqui Vai virar gás ácido Se eu deixar ela cair aqui Será que ela desce pra lá Porque 10 quilos Não vai deletar Na hora Deixa eu ver como é que tá lá dentro Ver aqui dentro Como é que tá Aqui ó Tem que cortar aqui Certo Corta o cordão umbilical E aí lá do lado de fora Escaldando Lá do lado de fora Aqui a gente vai A gente dá uma alongada Nesse cano aqui Até aqui mais ou menos Deve ser o suficiente E tem nego escaldando Vou pôr até aqui Certo Pra puxar essa bolha Restante De petróleo Levar ela até ali em cima Que ela vai passar direto Aí ó Isso Boa Agora eu dou um clear Aqui e daqui Eu vou ligar daqui Pra cá Com uma ponte Só que É Uma ponte Por enquanto Não vou ligar aqui ainda Porque acho que os canos Aqueceram aqui né É Droga Esperar ficar no vácuo De novo Trocar esses canos Se eu trocar os canos Já dá um auxílio Já Tem quanto ainda De gás aqui Tá Já tá em microgramas Já Vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim isso aqui Vai derreter Como é que eu faço Pra Podia tirar logo daqui E mandar embora Esse dióxido de carbono Também né Mas será que tá Não Deixa ele aí Será que dá tempo De Colocar mais uma bomba Aqui E tentar puxar pra cima Vamos ver se dá tempo Porque eu quero isolar Essa área aqui Limpar aqui E Tubulação Assim Vamos lá gente Me ajuda aí Me ajuda aí Que não era pra ter feito Esse Continuar soltando O gás ácido Aqui é uma impressão Minha impressão né 1.2 ciclos Tô correndo com outro tempo Agora aqui As turbinas já pararam De novo Deixa eu até desligar elas Pra não ficar essa barulheira Elas já não tão fazendo Mais nada Às vezes até consegue Deletar um pouquinho né De calor Mas a temperatura lá dentro Ficou 278 graus Um ciclo Não vai dar tempo Não tem como Ainda tá em mil aqui Olha subiu pra 700 graus De novo aqui Os canos de nióbio Mardito Tem que tirar tudo de novo Porque senão vai Fazer Vapor Aqui pra cá E daqui Até aqui só né Deve ser o suficiente Deixa eu ver É Até aqui só Aí começou a bombear aqui Eu preciso dar mais espaço Pro nióbio aqui Porque senão Acredito que Talvez seja mais interessante Até colocar outra bomba Aqui ó E mais uma ponte aqui E dar o pierce aqui ó É Aqui né Não Aqui Aqui Assim E aí eu consigo deixar Aqui no vácuo Hum Tem um obsidiana aqui Droga A obsidiana não aguenta A temperatura do nióbio né 3200 não aguenta Só vai até 2700 Deixa eu Tirar ela daqui Consigo puxar ela daqui Alguém Alguém Rápido gente 0.6 Se não der Eu tenho que abrir aqui ó É Teve que abrir Não teve jeito Leve embora Aí boa Aí agora o tampo aqui E aqui Quanto falta Meio ciclo Deu tempo Deu tempo Tá tranquilo Não posso Ah Ficou no vácuo Tá quase Tá sendo deletado ainda aqui Tá Acho que agora eu posso abrir aqui né Desmontar E desmontar Aí eu consigo ficar com essa Essa área inteira aqui De armazenamento Sai daí Sai daí Que é quente Isso Ah não Pera aí Marcelo Você fez cagada Caiu a rocha Aqui dentro Vai fazer Dá tempo Será Quem pegou a tarefa Ah A temperatura Vai subir Nesse troço O que é que tem aqui É obsidiana E rocha ígnea Nossa senhora Vai fazer rocha gasosa Tira daí Tira daí Obsidiana Tira daí Uh Consegui Ai Que desespero Ficou tudo no vácuo Ficou só aqui Que tem um pouquinho ainda De gás ácido Mas tá quase sumindo Vamos ver aqui ó Painel de gás Olha lá Ele tá sendo Sendo deletado já Pronto Hum Já posso fechar aqui Acho que já né Posso fechar aqui Aí com isso aqui fechado Certo Aqui é de nióbio Beleza E aqui Falta só resfriar aqui né Então vamos fazer o cano Rapaz Que dificuldade Caninho de nióbio Acho que eu preciso tirar o cano Que tá aqui dentro Acho que tem cano aqui dentro Que tá muito quente Aí Obrigado Sempre tem um caninho né Pra estragar o A brincadeira Sobe daqui pra cá E pluga Aqui E daqui pra cá Meu Deus do céu Quanto de material Eu já não perdi Construindo e desconstruindo Aqui Olha lá ó Isso que eu queria Perfeito ó Não subiu dois de altura Ainda dá tempo de Passar por mais uma aqui Depois eu só isolo aqui de novo tá Pra voltar o status quo aqui Deixa eu finalizar esse trampo Lá em top árido Como é que tá a drenagem Muito boa Olha aí ó Olha aí E aqui pra drenar Esse aqui agora A gente pode puxar por aqui ó Três de altura Na verdade é aqui né Aqui escava aqui ó E aí depois eu só abro Esse pedaço aqui Ainda vai ficar faltando Esse pedacinho Beleza Continua vazando magma Lá pra baixo Aqui eu já posso escavar aqui E pra construir Aqui dentro Aqui eu posso usar os robôs né Só que o problema É que se eles passarem Por aqui quente ó Aí já era Aí GG Se passar por aqui Aqui dá pra dar mais uma esticadinha Aqui né Aqui assim ó Pra descer esse magma Aqui também E aí depois eu jogo pra cá Essa porcaria Dessa bolha aqui Não vai deixar passar Aqui abrir aqui ó Pra pingar lá embaixo Esse cobalto Vai me atrapalhar Beleza Volta lá Construiu todos os canos Os canos estão frios Estão na temperatura ideal Ok Tudo certo Se eu soltar a água aqui O que que vai acontecer A princípio nada né Deixa eu tirar esse ferro daqui Muito quente Move pra cá Essas turbinas só vão resfriar Se a água passar por aqui fria né Vamos liberar a água aqui Pra ver o que acontece Peraí De eu primeiro Dar uma olhada lá No top árido Estou subindo aqui Será que que ninguém veio escavar aqui Porque eles chegaram até a começar Eu posso começar A pegar essa obsidiana toda Pro céu Marcelo É tudo seu aqui pô Tudo seu Tudo seu Aqui eu não posso abrir ainda né Porque tem gás aqui nesse cantinho Mas aqui eu já posso começar a derrubar Já toda esse Essa parte quente já Eu só vou pôr na escada só Só tô marcando aonde que tá quente Por enquanto tá bom Depois eu só volto aqui E ponho as escadas Tá bom Vamos lá vai Vamos lá dar uma conferida O que que falta É Tá a água vai descer por aqui Tá Beleza Ok Vai vir por aqui Essa ponte tá invertida Aí já deu ruim já Ela vai passar por aqui Vai passar por esse calor aqui Como é que tá a temperatura Aqui dessa náfta Essa náfta tá 392 graus 38 quilos Isso é perigoso Achei melhor descer lá E tirar essa náfta Fazer outra Certo E aí ela vai vir Vai vir Vai vir Vai entrar aqui Tá vendo Tava desconectada aqui também Certo Essa ponte aqui não existe Nem esse cano Deixa eu tirar essa náfta daqui Tem uma outra náfta Tem essa aqui Que está 275 Dentro do foguete Tem algum lugar Que eu consigo resfriar essa náfta Melhor Tipo aqui assim Consigo transferir Essa temperatura rapidamente 15 quilos Ah mas 15 quilos é pouco Tem que pegar o outro Que tem 38 quilos Caramba Não vou conseguir fazer isso Nesse episódio Não é possível Esse aqui tá com 38 quilos Mas também tá 400 graus Se jogar aqui Que aí eu consigo transferir A temperatura rápido É 38 quilos só Vai ser rapidão Nem vai afetar aqui em nada Olha aí a temperatura Dentro do foguete Muito boa Agradabilíssima Vamos ver Vamos ver como é que tá A transferência É tá bem lenta Se eu fosse fazer outra náfta Pior que tudo lá é muito quente Se eu fosse fazer outra náfta A turbina já tá a 132 graus Como é que ela aqueceu tanto? É a náfta aqui dentro Tá tudo muito quente Pior que eu não consigo nem Pracionar a porcaria do plástico Mas eu acho que se eu fizer Não vai dar certo Melhor esperar esfriar lá mesmo Tá meio lenta Essa transferência de temperatura Tinha que jogar ela Dentro de um líquido Tipo esse líquido aqui 46 quilos de água poluída Esvaziar Esvaziar E aqui tem mais o que Aqui no meio Tem plástico Um monte de tranqueira Traz pra cá Vamos ver Move pra cá Quero ver Não é possível Que vai demorar tanto Aí agora Tá baixando bem rápido Tá transferindo a temperatura Pra água Mas ao mesmo tempo Tá sendo resfriado Pelo cano Que tá passando aqui Com água fria E aí consegue manter Essa temperatura Tem que resfriar essa náfta O máximo que eu puder Vamos esperar Enquanto vai esfriando aqui Deixa eu dar uma olhada Lá em top árido Como é que eles estão aqui É... Isso aqui é quente Não é? 198 Isso aqui é quente Também Deixar marcado Tudo que é perigoso Se bater Algum gás Ó Toda água Toda água Toda o magma Que eu tinha pra drenar daqui Eu já drenei Agora é só continuar Fazendo isso aqui Três pra baixo E aí a magma Vai continuar sendo Mandada embora A galera que ficou aqui Não gosta muito de escavar Vocês já perceberam É... Tem que deixar aberto aqui Que essa náfta tem que ficar aqui É também que vai resfriar tanto Né? 400 graus Era embaçado Mas de qualquer 150 graus Aí deve estar bom Vamos lá conferir de novo O que que falta Aqui no caso Eu já posso liberar Né? Algum desses canos aqui Vai me zoar? Ah vai O cano radiador de aço Aqui ó 392 graus Mais a ponte De obsidiana Aqui ó 390 graus Meu Deus do céu Aí você pediu E Marcelo Peraí Aqui é só trocar assim Obsidiana E essa ponte aqui Tá quanto? 275 Mas essa não tá afetando nada Tinha duas coisas Extremamente quente Aqui no lugar Onde a náfta tava Com certeza ia fazer vapor Limpa as coisas daqui Limpa as coisas daqui Bom Tá aí limpinho Acho que já dá pra trazer Já agora Acho que não tem mais problema É... 129 graus Tá bom Tá bom Ia dar ruim Provavelmente Tava muito quente As coisas ali Nesse bloco aqui E tava trocando Temperatura com a náfta Só jogar ela aqui agora Esvaziar a garrafa Fechar aqui E pau na máquina Pronto Esvaziar Certo É... Eu tenho que esperar Mais um pouco pra abrir aqui Faltou a ponte aqui né A ponte aqui Aí acho que a salmoura Já começa A pirulitar Mas eu tenho que ajustar Acho que alguma coisa Dentro do foguete Que no caso É... Aqui ó Esse aqui Pluga aqui Esse aqui Pluga aqui Tem que dar o clears aqui Pera aí Pausa Aqui ó É isso? É isso né? Não tem mais como dar erro A náfta Tá aquecendo de novo? Por quê? Por causa da bomba A bomba tá a 180 graus É melhor tirar ela e trocar Porque é bom que ela já troca a temperatura depois com a náfta Alguém vem aqui antes que a água passa Rápido Isso É... Bomba de líquido Assim Acho que é melhor Beleza Começou a resfriar A água passa na 35 graus Ai que alívio A náfta já deve ter resfriado aqui o suficiente Eu preciso agora de náfta aqui né Pra resfriar aqui agora As turbinas Acho que eu posso pegar essa daqui quente aqui embaixo Essa aqui tá 275 Pode dar ruim Tá lembrando que esse resfriador aquático aqui só tende a esquentar cada vez mais Opa acabou minha energia Acabou né Porque o cabo tá desligado né Marcelo Pluga aqui Eu preciso descer aqui pra fazer mais alguma coisa Não né Que já era Ah preciso sim Preciso abrir aqui Tem alguma garrafa lá dentro Se não tiver eu faço Preciso de água ali no chão Pra manter as turbinas frias De preferência que não seja água poluída né Pegar daqui ó Pegar aqui ó Algum dos meus duplicantes faz esse trampo aqui Faz Diego Podia jogar o oxigênio lá né Quanto tem de oxigênio aqui Se o jogo quiser Carregar Pô 544 quilos Dá pra jogar isso aqui lá Tranquilo Vamos ver Para Aqui a imagem Aqui dentro E aqui eu estouro a garrafa Tiro essa obsidiana quente daqui Ah esse adaptador de cabo potente aqui ó Tá 296 graus Será que é bom trocar ele? É bom né Desmonta aqui É muito detalhe mano Faz licença Esqueci alguma coisa? Eu tenho certeza que eu esqueci Chega Quanto de água ficou aqui? Pô Deu 230 quilos Todo esse trabalho Pronto Agora eu tenho uma massa lá dentro Até que ok Beleza Aqui está tudo travado Mesmo assim o bloco ficou a 177 graus Aí beleza Explode essa garrafa d'água aqui Vai fazer vapor Mas não tem problema Porque ela vai ser resfriada Tá bom Só esvaziar tudo Esvaziar E esvaziar Mesmo se fizer vapor aqui Não tem problema tá Porque o anáfeta vai segurar o vapor aqui Olha lá Vai baixar a temperatura aqui Já não fez mais vapor Pronto O que está acontecendo aqui nesse cantinho aqui? A porcaria do bloco de obsidiana A mil graus Vamos liberar as turbinas? Liberar as turbinas Pimba Pimba E pimba Reestabelecemos o status quo Vamos descobrir agora E aí vai começar a baixar essa temperatura aqui dentro Inclusive eu acho que eu vou botar até aqui pra Como tem água aqui O meu limite seria 14 graus Então eu vou pôr 16 Né? Porque se chegar a 16 graus Vai ficar ali perto de zero Pra não congelar Vamos ver se tá pingando água fria aqui Perfeito Água 96 graus pingando aqui É... Vapor a 200 graus Pá 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 Posso liberar aqui? Acho que posso, né? Acho que posso Libera aqui É... Isso aqui é um bloco adiabático de obsidiana Ele pode fazer rocha gasosa E agora? Dá tempo, será? Bom, lá do outro lado deu, né? E agora? Duvida cruel, ó Deixa eu dar uma olhada lá em topiário De como é que tá Se eles tão trabalhando lá É, mais ou menos, né? Os caras não conseguem escavar Deixa eu abrir aqui, ó Pra continuar descendo esse magma Esse ponto aqui Eles conseguem chegar aqui, né? Vai, filho, carrega Aqui, ó Vamos lá Eu preciso abrir aqui, né? Senão todo esse trabalho não adiantou de nada Vai, Marcelo Desmonta E já deixa preparado o K10 Nossa Passou pelo lugar certinho Vai, vai, vai Corre, 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 corre Corre do santo Aí Tirou Peraí, dando por frio? O que é isso? Ah, tá Beleza Não, não é pra você ficar vindo aqui, não Sai, sai, sai Sai Sobe daí Fecha aqui Nossa, olha que legal A nafta, tipo, parece que ela tá grudando no nióbio aqui A 3 mil graus Olha lá Chega a fazer até animaçãozinha ali, ó Pronto Reestabelecido O sistema Rapaz Turbinas a todo vapor E aí só falta o que agora? Só falta botar aqui de volta o rádio-raio, né? Que era isso que eu precisava pra mandar pra lá automaticamente o nióbio Inclusive eu gastei nióbio pra caramba aqui Vamos reestabelecer aqui essa brincadeira Gerador de rádio-raio Um aqui E outro aqui Era isso, né? Que material que eu fiz? Rocha ígnea? Pode ser, né? Vira pra baixo Temperatura tá baixando Tá baixando 240 Tá baixando É que tem muito nióbio pra ser puxado, né? Tem, acho que, 3 erupção de nióbio aqui Falta quanto? 10 ciclos Bom Tudo fechadinho, tudo ok Se der ruim, esse adaptador explode, né? Não tem o que fazer Mas eu acho que agora tá tudo certo Incapacitado Ai, meu Deus Isso, Ed Muito bom Onde ele foi escavar aqui? Vai morrer, Ed? No finalzinho do episódio? Tem maca disponível pra você? Pode ser que nem tenha Pior que tem Ele já tá marcado pra alguma... Alguém tá indo lá Ed, você não vai morrer não, né? Tá vindo, tá vindo, tá vindo Pega o menino Boa Ele veio escavar aqui, ó Se fizer roela Deixa esse magma sair daqui E aí eu continuo Puxando pra cá É que eles tentam vir escavar aqui, ó Por isso que dá ruim Pronto, aí Certo? Muito bom, galera Finalizou o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou What's in the end Tchau, 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 tchau!